A Selic acabou de subir mais uma vez, ela foi de 13,25% ao ano para 13,75% ao ano, aumento de 0,5 ponto percentual. E vamos lá então para mais um vídeo em que eu vou mostrar para vocês o impacto dessa alta nos investimentos de renda fixa, pós-fixados, híbridos e pré-fixados. Para que você possa escolher o melhor investimento para as suas necessidades. E gente, eu até já perdi a conta de quantos vídeos eu fiz sobre a alta da Selic do ano passado para cá. Ela continua em elevação numa forma de se controlar a inflação, que ainda está elevada. Só para vocês terem ideia, no mês de junho a inflação foi de 0,67% e acumulou 11,89% nos últimos 12 meses. A gente ainda não tem os dados do mês de julho, porém temos uma prévia do IPCA 15 mostrando que no mês de julho finalmente a inflação caiu bastante. Esse índice IPCA 15 ficou em apenas 0,13% no mês de julho. E o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação para esse ano de 2022, estimando que ela vai ficar em 7,96% no fechamento desse ano aqui de 2022. Então, finalmente, parece que essa alta de juros, junto a outras medidas que têm sido tomadas pelo governo, estão finalmente conseguindo reduzir a inflação. De qualquer forma, a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, deve permanecer em índices bastante elevados ainda esse ano e no ano de 2023. Alguns economistas acham que os aumentos da taxa Selic vão parar por aqui em 13,75% ao ano, outros acham que a gente ainda vai ter um ou dois aumentos podendo a Selic fechar o ano de 2022 em 14,25%. De qualquer modo, a gente ainda vai ter bastante tempo pela frente com a Selic em patamares muito elevados e isso é excelente para os investidores de renda fixa, porque você consegue fazer investimentos super seguros, estáveis com uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, muito alta. Como eu vou demonstrar para vocês aqui no vídeo, a gente tem investimentos super seguros pagando 4, 5% ao ano de juros reais, juros acima da inflação. E o Brasil continua sendo o país hoje com juros mais altos do mundo inteiro. Então, realmente, nós somos o paraíso da renda fixa, pelo menos por enquanto, esse ano e no próximo ano, certamente. E eu vou mostrar, então, a partir de agora, quanto que vai render na prática, já descontados os impostos e também a perspectiva de inflação para os próximos 12 meses, os seus investimentos de renda fixa pós-fixados, tais como a poupança, que é um péssimo investimento, como vocês vão ver, o Tesouro Selic, Fundos DI, Contas Remuneradas a 100% do CDI, CDBs que pagam 100% do CDI, LCIs e LCAs que pagam 95% do CDI. Eu não estou trazendo LCIs e LCAs de 100% do CDI, porque está cada vez mais difícil encontrar esse tipo de investimento por conta da alta da Selic. Mesmo 95% do CDI ainda é difícil encontrar, mas às vezes você encontra, então vou fazer a simulação com 95% do CDI. Depois, no próximo bloco do vídeo, eu vou simular os investimentos híbridos, aqueles que pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada, como o Tesouro IPCA+, CDBs IPCA e LCIs e LCAs IPCA. E, então, para fechar o vídeo, eu vou simular os investimentos pré-fixados, como o Tesouro pré-fixado, CDBs pré-fixados e LCIs e LCAs pré-fixadas. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. E eu vou deixar aqui na descrição, para quem tiver interesse, a lista de espera para a próxima turma do meu curso Liberdade Financeira. Nós vamos abrir as inscrições para a terceira turma no mês de outubro, agora de 2022. Se você tem interesse em participar do curso, aprender tudo sobre investimentos, como investir o seu dinheiro na prática, deixa o seu nome na lista de espera que a gente vai te avisar quando as inscrições forem abertas. Vamos lá, pessoal. Quais são as premissas aqui para as nossas simulações? Eu vou simular investimentos de R$10.000,00 pelo prazo de um ano, considerando que a Selic ficasse estável em 13,75% durante esse ano inteiro, e o CDI em 13,65%, e vou considerar um IPCA de 7% para os próximos 12 meses. Por quê? O IPCA passado, dos últimos 12 meses, está aí na casa dos 11%, 12%, mas a gente tem que olhar para frente. E o relatório Fox, com as expectativas do mercado para o IPCA, mostra que ele deve ser de 7,30% aqui nesse acumulado de 2022, e em 2023 ele deve cair um pouco para a casa dos 5,20%. Eu vou usar aqui no vídeo 7% por garantia para ser um pouco mais conservador, mas talvez a gente tenha aí nos próximos 12 meses um acumulado em torno de 6%. Mas como tudo é muito incerto, estamos em ano de eleição, temos uma série de problemas aí no mundo, eu vou ser mais conservador, mais prudente e trabalhar aqui com o IPCA de 7% para os próximos 12 meses. Vamos começar então, pessoal, pelos investimentos pós-fixados. Vou começar, como sempre, falando da poupança, porque infelizmente uma boa parte dos brasileiros investidores ainda deixa dinheiro na poupança e está perdendo, está deixando de ganhar muito dinheiro se colocasse em outros investimentos. Olha só, poupança, a expectativa de rentabilidade para os próximos 12 meses é de 7,57% ao ano, porque ela rende só 0,5% ao mês, mais TR, que é uma taxa super baixa. Então, se você investisse R$10.000 hoje, daqui a um ano você teria aproximadamente R$10.757, e se a gente descontar a perspectiva de inflação, você teria uma rentabilidade real de apenas 0,53% ao ano. Isso é praticamente nada, você deixa seu dinheiro na poupança e não tem ganho real praticamente nenhum. É um investimento que não faz nenhum sentido. Vamos em frente e agora falar sobre Tesouro Selic, fundos DI, contas remuneradas a 100% do CDI e CDBs que pagam 100% do CDI. Todos são ótimos investimentos para a sua reserva de emergência. Lembrando que se for CDB, desde que ele tenha liquidez diária. Nesses investimentos já descontado o imposto de renda para o prazo de um ano, a sua rentabilidade seria de 11,26%. Então, R$10.000 se tornariam R$11.126 após um ano, o que significa uma rentabilidade líquida real descontada a inflação de 3,98%. Então, veja só, você vai ganhar 4% ao ano em investimentos super seguros, acima da inflação sem fazer nada. Por isso que o Brasil é o paraíso da renda fixa, uma rentabilidade extraordinária. 4% ao ano em um investimento seguro é muita coisa, pessoal. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. E por fim, se você investir numa LCI ou LCA que pague 95% do CDI, como eu falei, não é fácil encontrar LCI e LCAs hoje com uma rentabilidade tão alta, mas às vezes aparece, às vezes você encontra em algum banco ou corretora, você vai ter 12,96% de rentabilidade. Lembrando que LCI e LCAs são isentas de imposto de renda, o que contribui para essa rentabilidade mais alta. Você acumularia, então, depois de um ano, R$11.296 e a rentabilidade real descontada em imposto de renda seria de 5,57% ao ano. É muita coisa. E pessoal, vamos agora falar dos investimentos híbridos, aqueles que pagam IPCA, mas uma taxa pré-fixada. Mas antes disso, já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque essa informação é muito valiosa. E também, se você não está inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho, só clicar no botãozinho de se inscrever. Deixa o seu curtir nesse vídeo também, não custa nada, é super rápido e isso ajuda muito a fazer com que o YouTube mostre o vídeo para outras pessoas, ajuda a fazer com que o nosso canal cresça e com que essa informação chegue a mais pessoas que estão precisando de educação financeira e o nosso país ainda é muito carente de informação na área financeira. Vamos lá, então. Vou começar pelo Tesouro IPCA+, 2026, que na data em que eu gravei esse vídeo, está remunerando em IPCA mais 5,93% ao ano. E lembrando que isso aqui é uma mera simulação, porque no Tesouro IPCA+, existe marcação a mercado. Se você resgatar depois de um ano, você pode ter ganhos maiores ou ganhos menores do que os inicialmente projetados. A rentabilidade só é garantida se você ficar com investimento até o vencimento. Mas aqui para fins de simulação, eu vou imaginar, vou supor que não tivesse nenhuma marcação a mercado. Nesse período de um ano, você resgataria o seu investimento sem marcação a mercado, coisa que na prática não acontece. Mas vamos lá, considerando aqui essa simulação, você teria 10,66% de rentabilidade, líquida nominal, já descontado o imposto de renda. Você acumularia, então, R$11.066 após um ano, e isso significa uma rentabilidade de 3,42%, rentabilidade real descontada a inflação. Vamos para um CDB IPCA+, 7% ao ano. Você encontra aí no mercado CDBs que pagam essa rentabilidade. Você teria, então, 11,55% de rentabilidade líquida, já descontados os impostos. Acumularia R$11.155 após um ano, e isso significa uma rentabilidade real de 4,35%, excelente rentabilidade. E, por fim, LCIs ou LCAs que pagam IPCA mais 6% ao ano, você também encontra rentabilidades semelhantes a essa no mercado. Você teria, então, uma rentabilidade de 13% no ano. No final de um ano, seus R$10.000 se tornariam R$11.300, e isso é uma rentabilidade real de 5,61% acima da inflação. Muito legal, né? E, pessoal, para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, vamos aos investimentos prefixados. Lembrando que os prefixados são sempre os mais arriscados. Muita gente investe em prefixados agora, achando que daqui a pouco vai vender esses títulos com um grande ganho de marcação ao mercado, e pode ser que isso não aconteça. Pode ser que a Selic continue subindo além do esperado. Pode ser que a inflação não consiga ser controlada tão rapidamente como muitas pessoas esperam. Enfim, investimentos prefixados são os mais arriscados da renda fixa. E, inclusive, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui, em que a gente trata sobre esse assunto de investimentos prefixados. Mas vamos lá, começando pelo Tesouro Prefixado 2025, que na data em que eu gravei esse vídeo, está pagando 12,76% ao ano. Só que aqui também existe marcação ao mercado. Então, se você resgatar após um ano, você pode ganhar mais, pode ganhar menos, pode até perder dinheiro. Aqui eu estou imaginando que não tivesse marcação ao mercado e você resgatasse com essa mesma taxa, coisa que na prática não acontece. De qualquer forma, seria uma rentabilidade de 10,52%, já descontados os impostos. Você acumularia R$11.052 e teria uma rentabilidade líquida real de 3,29% acima da inflação. Na sequência, vamos para um CDB prefixado em 15% ao ano, que você encontra no mercado com taxas semelhantes a essa. Sua rentabilidade líquida nominal seria de 12,37%, já descontado o imposto de renda. Você acumularia R$11.237 após um ano e isso é uma rentabilidade líquida real de 5,02%, excelente rentabilidade acima da inflação. E para fechar aqui, vamos para LCIs e LCAs prefixadas em 13% ao ano. Você teria uma rentabilidade de 13%, porque elas são isentas de impostos e você acumularia R$11.300 após um ano, que significa uma rentabilidade líquida real de 5,61%. Então, veja que você consegue rentabilidades de 4%, 5%, mais de 5% ao ano acima da inflação com investimentos de renda fixa. Muito legal, né? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E o link para a lista de espera para a próxima turma do meu curso Liberdade Financeira, para você que quer aprender a investir e garantir um futuro de maior prosperidade e segurança financeira, está aqui na descrição. Sou Alexandre Winkler, educador financeiro do Fonte da Fortuna. Ótimos investimentos para você e um forte abraço.